Provavelmente, está de rua truva Na viscera, me esconderia no porta-lua Se vir de mar, não dá descer do salto Vai beijar minha boca, não tem que acender meu caldo Aí passei, hoje esse grave vai tremer minha sabedoria Vou dar trabalho, outra de manhã Fume que esconde o meu maluco Fume que esconde o meu maluco